No Saúde em Prática de hoje, vamos tratar de uma doença que atinge o fígado e merece a nossa atenção, a hepatite. Como pega? Existe cura? Como se prevenir? É o que você confere no Saúde em Prática, que começa agora. E para nos esclarecer sobre hepatite, recebemos a infectologista Maristela Pastore. Doutora Maristela, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço vocês. Bom, para a gente começar então a entender um pouquinho mais sobre essa doença, o que é a hepatite, doutora Maristela? Olha, hepatite é uma doença, qualquer uma delas, que causa inflamação no fígado. Existem muitas causas de hepatite, não só as virais. Excesso de bebida alcoólica pode dar hepatite. Algumas medicações, principalmente os anti-inflamatórios, também pode dar hepatite. E hoje a gente conhece os principais vilões, que são os vírus. Tem vários vírus, tem o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B, C, D, tem vários. Agora, a gente ouve falar que a pele e os olhos amarelados podem ser indícios de hepatite. É isso mesmo? Quais são os principais sintomas desta doença? Sim, os olhos amarelados realmente são um dos principais sintomas. A pele amarelada, o xixi cor de Coca-Cola, as fezes muito brancas, que parecem uma massa de pedreiro, assim, mas não necessariamente a hepatite tem sintomas. A maioria das hepatites hoje não tem sintoma nenhum. E se você esperar ter sintoma, muitas vezes você corre o risco de já estar fazendo o tratamento muito tarde. É mesmo? Mas tem alguma maneira de identificar ou não tem? É uma doença meio que se esconde mesmo, doutora Maestela? São duas formas. O que acontece é o seguinte, a hepatite aguda, ela normalmente vem rapidamente, dá os sintomas, você percebe, fica com medo, procura um médico para saber como se comportar. O problema maior é a hepatite crônica, que ela vem lentamente, você quase não tem sintomas, mas raramente tem sintomas e com isso você não procura ajuda. Você não sabe que tem essa doença e por isso não tem essa preocupação. Por isso a importância de fazer um check-upzinho, sempre estar investigando se tem ou não a hepatite. Legal, doutora. Agora pra gente começar um pouquinho mais, entrar mais a fundo nesse bate-papo, a gente vai começar falando sobre a hepatite do tipo A. Como ela é contraída? A hepatite A, normalmente, ela é do tipo aguda, ou seja, ela dá sintomas. Quem costuma ter são as crianças, a gente adquire através do que se chama fecal oral. O que é isso? A gente pega um alimento contaminado e muitas vezes come ou bebe esse alimento. água contaminada, uma fruta que não foi bem lavada, uma comida que não foi adequadamente preservada, ou através de salivas, fezes, urina de outra pessoa contaminada. Dessa forma, mexendo nesses dejetos, a gente coloca a mão na boca muitas vezes sem querer e pode adquirir a hepatite A, dessa forma. Então, é uma forma que precisa entrar em contato com alguém que teve. E, normalmente, depois que você entrou em contato, em média, duas, três semanas, você já começa a ter os sintomas. Na hepatite A, sim, os sintomas são muito comuns. Os olhos ficam bem amarelos, o xixi cor de Coca-Cola e as fezes bem branquinhas. Agora, essa hepatite, a hepatite A, ela tem cura, né, doutora? Apesar dela ser feia, porque ela tem sintomas, todo mundo morre de medo dela, ela é uma hepatite benigna. Ela vem, dura um certo tempo, mas ela mesmo se autocura. Não precisa tomar nenhum antibiótico, não precisa nenhum remédio muito específico. A parte boa é que, pelo menos, ela demonstra, né, os sintomas, os sinais para que a pessoa possa se tratar, né? Sim, ela demonstra. E, como a pessoa sente muito mal-estar quando tem a hepatite... Já corre para o médico, né? Já corre para o médico, já procura logo ajuda. Doutora Maristela, agora, em relação à hepatite B e C, elas têm formas parecidas de contágio? Eu falo assim, olha, que são doenças totalmente diferentes. É mesmo? Quando a gente fala em hepatite, normalmente a gente pensa na hepatite A, que dá os sintomas. A hepatite B e C não têm nada a ver com isso. Apesar delas poderem ser na forma aguda e dar os sintomas também, raramente isso acontece. O que é mais comum a hepatite B e C é causarem a forma crônica da doença. Você tem um vírus e só depois de muitos e muitos anos é que ele vai começar a manifestar no seu organismo. Bom, agora uma coisa que é importante a gente lembrar é... Não se pode compartilhar objetos pessoais. Por exemplo, ir à manicure, é importante levar o seu próprio kit. Isso para a hepatite também vale, né? Vale, sim. E assim, a forma de contágio da B e da C é tudo principalmente relacionado a sangue. A hepatite B também pode ser adquirida através de relação sexual e da mãe para o filho. A hepatite C, ela quase nunca se transmite só através de sexo. A forma principal de transmissão é sim pelo sangue contaminado ou numa transfusão de sangue há muito tempo atrás que não sabia que existia. Ou na forma de repartir seringas e agulhas, uso de drogas, uso do crack com cachimbo e tudo mais. E uma modalidade que a gente tem sempre que lembrar, sim, é o uso do alicatinho na manicure. O ideal seria que cada um levasse o seu, cada um tivesse o seu particular, mesmo dentro de uma família. Cada menina deveria ter o seu, para que fosse, assim, muito mais seguro. O que a gente percebe é que os alicates, eles são limpos entre um paciente e outro. Mas muitas vezes isso daí não mata o vírus. Na verdade, nunca mata. Mesmo quando eles são esterilizados, é importante... O ideal, o indicado, é que cada um leve o seu mesmo. Se eles forem esterilizados realmente, ficar num tempo certo de esterilização, numa temperatura adequada, com resfriamento adequado, não tem problema nenhum. O que muita... Dure acompanhar esse procedimento, né? Ninguém... Ninguém... E nem chega, na verdade, no salão, por exemplo, e vai lá e pergunta se realmente está esterilizado, quanto tempo ficou. A gente não consegue ter controle sobre isso, né? As pessoas confundem muito o que é esterilizar e o que é desinfectar um material. Uma desinfecção, que é aquilo que faz na estufa, não é esterilizar. Ela mata outros vírus, outras bactérias, mas ela deixa viva ainda o vírus da hepatite. Então, muitas vezes, a própria manicure, até mesmo numa forma... Ela acredita naquilo, que ela acha que ela está esterilizando corretamente aquele material. Só que se ela usou uma estufa, por exemplo, ela não consegue essa esterilização. Então, o ideal é que cada um tivesse o seu material pessoal. Doutora Maricela, você falou que, então, a estufa não é o ideal e muita gente ainda utiliza. Qual é o equipamento ideal para esterilizar esse tipo de instrumento? O ideal seria usar uma autoclave, que é um equipamento que ela é mantida numa certa temperatura, tem um vapor controlado e ela tem um descanso depois também controlado. Tá, mas a gente continua recomendando que cada um tenha o seu, até porque a gente não consegue acompanhar todos esses procedimentos, né? Exatamente. Então, tá bom. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre hepatite. O Saúde em Prática volta já! Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre hepatite. Aqui conosco está a infectologista Maristela Pastore. Doutora Maristela, agora, diferente da hepatite A, a hepatite B e C, elas podem se desenvolver de forma crônica. Explica pra gente melhor essa diferença. Sim, a diferença entre hepatite aguda e crônica, a hepatite aguda é aquela que depois que você adquirir o vírus, rapidamente, em torno de duas, três semanas, você começa a ter os sintomas da doença. Essa hepatite, ela pode durar em média até seis meses depois que começou os sintomas. Isso é uma hepatite aguda. A hepatite crônica é aquela que você adquire o vírus, é como se o vírus ficasse incubado no teu corpo durante um tempo. No caso das hepatites, é um tempo prolongado, em torno de 20 a 30 anos. Nossa! E só depois disso, ele pode começar a dar alguma lesão no seu fígado. Então, na verdade, ele começa a dar lesão no fígado, você pode começar a ter alguns sintomas, e quando você vai ver, já tem uma doença um pouco mais avançada do que seria o ideal para começar o tratamento. Agora, doutora Maristela, a hepatite B e C, elas podem evoluir para uma cirrose, para um câncer? Infelizmente, pode. Dependendo do grau de inflamação, existe uma inflamação leve, a inflamação moderada, a inflamação grave e depois o próximo passo já é uma cirrose. Essa cirrose, ela pode ser uma cirrose normal ou ela pode ter aqueles períodos de descompensação, que a pessoa fica com a barriga grande, fica com água na barriga, que é a acite, fica muito emagrecida, muito frágil, de saúde muito comprometida, e isso já é um grau muito avançado dessa cirrose, dessa hepatite. Então, nesses casos, pode até ter um câncer de fígado. Então, esse é o objetivo da gente instituir, ensinar as pessoas a procurarem uma ajuda médica para saber se tem ou não esse vírus da hepatite, para tentar evitar que esses graus de inflamação vão cada vez piorando mais, para tentar evitar chegar numa cirrose e até mesmo num câncer de fígado. Sim. A gente ouve falar menos das hepatites D e E. Elas são menos comuns ou é uma falsa impressão, doutora? A hepatite D, ela é basicamente só encontrada na região amazônica do Brasil. Para ter hepatite D, é obrigatório que a pessoa também tenha o vírus da hepatite B. E isso, por algum motivo geográfico, é muito mais restrita realmente a área da Amazônia. Mas, como existem muitos ir e vir das pessoas, as pessoas se locomovem normalmente, a gente já tem casos na nossa região de hepatite D. A hepatite E, ela é uma hepatite, apesar de mais rara, ela parece muito com a hepatite A. Ela dá mais sintomas, é uma hepatite que tem um grau maior de agudização, ela dá sintomas mais próximos de quando você adquire o vírus, e com isso fica mais fácil também de fazer o diagnóstico. Mas ela é rara também na nossa região. Bom, e como será o dia a dia de quem convive com a hepatite? Nossa equipe de produção foi conferir. Nós vamos ver agora. Faz uns sete anos que eu descobri que eu tenho a hepatite C. Eu notei na minha mão um amarelo estranho nos meus olhos. Aí foi quando eu fui fazer o exame de sangue e constatou a hepatite. E a única coisa que eu fiz foi a tatuagem. A tatuagem é a única que pode ter sido que eu peguei a hepatite. Quando eu digo para as pessoas que eu tenho a hepatite, alguns têm preconceito, outros não. Mas a gente tem que conviver com isso, né? Tem que ter uma restrição alimentar, sim. Porque aí você deixa de comer gordura, que não pode. A bebida também, nenhuma pode. E a gente tem que até ela ser curada. Depois até pode tomar uma cervejinha. Mas por enquanto não. É, tadinho, né? Tem bastante restrições depois de que você adquire a hepatite, né, doutora? É, a gente orienta muito a alimentação. Tem que ser uma alimentação mais saudável. Você deve evitar ficar tomando todo e qualquer anti-inflamatório por conta própria. Quando tem uma real necessidade que o médico passa, sim, pode tomar. Mas ficar tomando por conta própria, a gente pede para que não faça isso. E uma restrição grande em relação à bebida alcoólica. Tanto as que eles chamam de mais leve, que no caso é a cerveja, como as mais pesadas, que são os destilados. Nenhuma nem outra seria aconselhável no caso de ter hepatite. Doutora Maristela, agora a pessoa que tem um tipo de hepatite, ela fica mais suscetível a contrair os outros tipos de hepatite ou não tem nada a ver? Você sabe que eles sempre confundem. E todo mundo acha que quem tem AB é porque A que não cuidou direito, se desenvolveu. Que desenvolveu. Mas não é nada disso. São vírus totalmente diferentes. Até porque as formas de contágio também são diferentes. As formas de contágio totalmente diferentes. E existem sim pessoas que tem o vírus B, pessoas que tem o C, pessoas que além desses vírus podem ter também outros como o HIV, a tuberculose. Mas a gente sabe que é, por exemplo, o caso da inter-relação B e C é muito comum. Como a A é totalmente diferente da forma de aquisição, muitas vezes não tem relação nenhuma. Doutora, a gente já falou aqui de algumas formas de contágio e agora a gente comentou sobre bebidas e medicamentos. O consumo excessivo de bebidas, de medicamentos, de bebidas alcoólicas, né? Só corrigindo. Também pode ajudar a desenvolver uma hepatite? Pode. Independente de ter o vírus, o excesso da bebida alcoólica pode ajudar sim. É a tal da... vai causar uma cirrose, que é uma inflamação mais importante e é a cirrose alcoólica, né? Os medicações também têm as hepatites medicamentosas, né? E até mesmo o excesso de comida com muita gordura vai elevar o que se chama de esteatose, que é um excesso de gordura no fígado e que isso pode sim ser uma causa importante de doença. Bom, Maristela, o Saúde em Prática vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere vacinas e formas de prevenir a hepatite. E você vê também o sétimo episódio do quadro Bebê à Vista. Não perca! Saúde em Prática está de volta. Aqui conosco está a infectologista Maristela Pastore, nos esclarecendo sobre hepatite. Mas antes de prosseguir, é hora de conferir os anseios e medos de uma mãe em sua primeira gravidez. E hoje um momento muito especial para mãe e filha, a amamentação. O Bebê à Vista está no ar! O momento da amamentação é o momento de criar o vínculo. É, a mamãe vai dar o seu tetê, tá bom? Faz bico. Faz, porque eu estou com fome, mas eu fico nervosa e não consigo pegar. Por isso que quando eu choro, a mamãe tem que dar a mamar rapidinho. Os primeiros dias da amamentação são muito desconfortáveis, dolorosos. Normalmente, a pega inadequada do bebê pode proporcionar a formação de fissuras, com sangramento, com dor importante para a mulher. Eu não tive muita dificuldade para amamentar, que às vezes tem muita gente que fala que dói. A pessoa às vezes não tem o bico do seio formado e o bebê tem um pouco de dificuldade para pegar. Eu não tive nem a Isabela. Ela já mamou bastante logo de primeira, então foi bem emocionante. A mulher que conseguiu já trabalhar isso, a paciência, porque é um processo de muita paciência, são aquelas que persistem na amamentação. No começo, meu leite demorou uns dois, três dias para descer, então ela sentia muita fome, porque no começo a gente só tem o colostro e ele não sustenta. A minha médica até falou que eu poderia dar o complemento, que são aquelas fórmulas, o leite, o não, ou qualquer outra marca, né? Mas eu não quis. Eu queria amamentar só no peito, então eu amamentava ela de hora em hora. Para fortalecer essa parte da areola e do mamilo, o que a gente orienta? Vai tomar banho de luz, de sol nas mamas, aquelas que não tem essa possibilidade. Banho de lâmpada fluorescente, que também facilitam. Aquelas mães que não tem o mamilo adequado, que tem o mamilo invertido ou plano, que vai dificultar a amamentação, que ela já tenha essa orientação e que na fase final da gestação, ela pode fazer exercícios com o mamilo, procurar usar roupas soltas sem sutiã, que estimule o traumatismo no mamilo também para estimular a formação e o uso de conchas na fase final, que também vão estimular esse mamilo. Então, durante a gestação, eu não passava hidratante nem sabonete, passava só água, tomava sol, que eu não consegui muito por conta do dia a dia, eu saia para trabalhar cedo, voltava tarde, mas sempre que dava, eu tomava 10 minutinhos de sol no bico do seio. E eu não fiz massagem porque eu já tinha o bico formado. Além de toda a insegurança que a mulher vive do pós-parto, mas essa insegurança de que o leite é fraco, de que não está dando certo, que o outro leite em lata é muito melhor, tirando esses mitos e fortalecendo, encorajando a mulher, vai ser fundamental para a manutenção da amamentação dali em sequência. Eu fui até o banco de leite para saber se eu estava fazendo da forma correta, ela estava mamando bem, mas elas me orientaram lá quanto a tudo, a posição de colocá-la para amamentar, a pegada que elas falam que é a forma da boquinha dela, ela tem que abocanhar toda a auréola e não só o bico, para não machucar. O leite materno é o principal alimento para o bebê, que ele é produzido de acordo com a necessidade exata daquele bebê. Que um leite de uma mãe não é igual ao outro, porque a necessidade de um bebê não é igual ao outro. Ela mama bastante e eu estou dando só o peito. E ela já ganhou peso, está bem gordinha. Você que tem uma produção de leite, além da necessidade do bebê, tem a forma adequada de armazenagem para que você possa doar para outras mães. E contar com o banco de leite, com esse leite doado, é muito bom. É uma riqueza para essas mulheres que precisam desse leite. Agora eu me sinto pai. Já passou aquele comecinho que é mais difícil da adaptação, que dá um desespero até você reconhecer, saber do que é o choro. E é um amor também que vem crescendo a cada dia. Isso aí você se conquista, sabe? É diferente do dia que eu peguei ela, porque você assusta, demora para associar e assimilar. Mas hoje em dia não. Cada dia que eu acordo, cada sorrisinho que ela dá, o amor não para de crescer e não dá nem para imaginar onde vai chegar. Mas é a melhor coisa do mundo, ser pai. Quando você dá o peito, só eu posso dar. Então eu acho que isso é uma coisa que cria um vínculo muito forte. É o momento que eu sou mais mãe e que eu sou insubstituível. Se eu estou amamentando e conversando, falando muito alto, ela fica irritada. Ela gosta que fiquem nós duas ali, mais quietinha para ela mamar bem. E na próxima semana, vacinas, massagem. Você confere o primeiro mês da Isabela. Não vai perder, hein? Bom, voltando para o tema de hoje, doutora Maristela, quais os tipos de hepatite A vacina? Olha, existem vacinas tanto para a hepatite A como para a hepatite B. Hoje, toda criança ao nascer recebe já a primeira dose da hepatite B diretamente na maternidade. Depois, com dois meses ela tem a segunda e com seis meses o reforço da terceira dose. Então, isso daí já faz parte da rotina de todo o serviço de saúde. A hepatite A, a vacina, ela ainda não é disponível na rede pública. Ela tem na rede particular de vacinas. Bom, e quais os cuidados que nós devemos ter ali no nosso dia a dia para a gente realmente prevenir a hepatite? A gente até já citou alguns aqui durante o programa, né, doutora Maristela? Olha, eu acho que assim, a gente tem que lembrar que a hepatite, ela pode ser adquirida no nosso dia a dia. E todos estamos sujeitos a adquirir, desde que você não leve em consideração as formas, né? Então, sempre lavar muito bem as mãos antes de começar a alimentação. Então, lavar e caprichar nessa lavagem, principalmente de frutas e verduras que são tipos de alimentos que você come cru. Então, você tem que ter uma boa limpeza desse material antes de ingeri-los. Toda vez que for ao banheiro, também lavar as mãos depois de usar o banheiro. Na hora de ir para manicure, na hora de fazer a barba num barbeiro, alguma coisa desse jeito, cuidado. Fique de olho se o material é estéreo. Se você gosta de fazer uma tatuagem, não tem problema nenhum a tatuagem em si. Desde que a pessoa leve, tenha uma boa acepsia, confie naquela pessoa que vai ser o tatuador e saiba se realmente ele usa material descartável. Além da agulha da tatuagem ser descartável, a tinta também tem que ser, né? Então, muitas vezes você pergunta, agulha é descartável? É, mas você tem que perguntar se a tinta também é, porque a tinta armazena vírus. Claro, não adianta, né? A pessoa vai lá, põe a agulha dentro da tinta e guarda a tinta, né? E outra coisa que nós, mulheres, nunca lembramos é que no esmalte de uma pessoa, de uma manicure, pode vir a ter também o vírus, principalmente o vírus da hepatite C. A gente sempre se atenta ao alicate, tudo, mas o esmalte a gente quase não comenta. E aí é legal também, como a gente disse no começo do programa, como algumas hepatites não têm sintoma, é importante os exames também periódicos, né? Fazer um exame de rotina, exatamente. Se você recebeu sangue, principalmente antes de 92, 1992, naquela época não sabia que o vírus da hepatite C existia. Então, não tinha nem como fazer a prevenção nos bancos de sangue em relação a esse vírus. Então, se recebeu sangue antes dessa época, tem sim a obrigatoriedade de colher a sorologia para saber se tem ou não o vírus da hepatite. Doutora Maristela, nosso programa já está acabando. Muito obrigada pela sua participação. Adorei aqui a nossa entrevista. Eu que agradeço, a gente adora. Acho que o pessoal de casa também. É sempre muito bom poder falar um pouquinho de hepatite, clarear um pouquinho as ideias das pessoas. Com certeza, foi esclarecedor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, lembrando que você aí de casa pode conferir este e todos os programas já exibidos na hora que quiser em nosso site. E a gente se encontra, é claro, na semana que vem. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho